Rômulo Arquipédios Rômulo Arquipédios O invertido mais de alta, mas no pé do furozinho Do corrução, do bolo bradinho Eu gosto assim Mostrado em um rio Rômulo Arquivetes, o Coringa dos Paridões Ele gostado de mantelo, moído de vaguejar Papar de raparigueiro, só sai com a mulher casada Pega dinheiro emprestado, porra, tudo com caixada Sabe ele que é passagem dele, alta carimba Ele gostado de mantelo, moído de vaguejar Papar de raparigueiro, só sai com a mulher casada Pega dinheiro emprestado, porra, tudo com caixada Sabe ele que é passagem dele, alta carimba É que é toda mulher casada que cruzar no seu garuinho Do corrução, do bolo bradinho O invertido mais de alta, mas no pé do furozinho Do corrução, do bolo bradinho Outra mulher casada que cruzar no seu caminhão Do corrução, do bolo bradinho O invertido mais de alta, mas no pé do furozinho Do corrução, do bolo bradinho Rômulo Arquimedes O corrução, do bolo bradinho Uh, eu gosto assim, moito bradinho Do corrução, do bolo bradinho Do corrução, do bolo bradinho Do corrução, do bolo bradinho